Olá, meninos. Buenos dias. Como estão? Buenas tardes, né? Também. Aqui é a Zelane, la maestra de espanhol. Sejam bem-vindos em mais uma classe de espanhol. Sim? Olha só, sexto ano, nós, essa semana, faremos um repasso. O que é um repasso? É uma recapitulação, né? É uma revisão do que nós estudamos nos dois últimos capítulos do ano passado. No caso de vocês, do material do quinto ano, né? Vocês estão vindo do quinto ano e a gente só vai dar uma recapitulada para a gente relembrar um pouquinho o que a gente estudou. No final da videoaula, nós vamos fazer uma atividade, um exercício copiado. Eu vou já deixar ele disponível, tanto na escola, como também em PDF no grupo do WhatsApp, para que vocês possam estar imprimindo e respondendo, colocando em prática aquilo que a gente já aprendeu. Lembrando que o assunto nós já estudamos, tá? Quando a gente começar aqui, vocês vão estar relembrando, para que a gente possa, de fato, ver o que nós aprendemos desse conteúdo. Gramatical, claro. A gente viu muito conteúdo comunicativo e vocabulário. Nós não vamos repassar o vocabulário. A gente vai ver a questão gramatical, para que a gente possa entrar no nosso material do sexto ano. O material do sexto ano, o livro didático de vocês, ele é riquíssimo. Ele tem muita coisa para a gente aprender, muitos contextos comunicativos, interpretações de texto, produções, para que a gente esteja praticando o nosso, a nossa disciplina. E lembrando que agora, no sexto ano, né, a questão gramatical da língua espanhola, ela vem com mais intensidade do que nos anos iniciais, tá bom? Então, eu quero que você esteja bem atento. Eu acredito que todos já providenciaram o material. Se ainda não, providencie, porque a partir da semana que vem nós vamos começar a estudá-lo, tá certo? E é importante ter o material, porque o nosso material didático é a fonte de todo o conteúdo que a gente vai estudar, principalmente das práticas dos exercícios e também o CD. Nós temos atividade de áudio no CD. Então, verifique se o seu material já trouxe aí o CD. Tem alguns materiais que faltam. É importante você observar onde você comprou, para que esteja presente o CD, porque você vai utilizar também. Sim? Adelante, vamos! Olha só, no ano passado, nós estudamos, lá no sétimo capítulo, os heterossemânticos. Vocês lembram? É uma classe em gramatical muito interessante de se estudar. Heterossemântico, né, são aquelas palavras que se escrevem igual ou parecido com o português, porém, tem significado diferente. Vocês lembram desse conceito, né? Nós estudamos, praticamos, fizemos muitos exercícios, estudamos bastante, tá? E aí eu questiono aqui a vocês. Por que te gusta aprender um novo idioma, tá? A gente sabe que a língua espanhola é um idioma diferente do nosso. E na nossa escola, ela oferece duas línguas estrangeiras, né? Pra que nós estejamos estudando e aprendendo o espanhol e o inglês. E você já parou pra pensar? O que que te gusta mais em aprender, em estudiar uma língua extranjera, um novo idioma? Aí que pensar, aí que reflexionar. Gente, a linguagem, ela é uma porta que se abre pra gente. Por isso que a gente tem que aprender, a gente tem que se dedicar a estudar. Porque a comunicação é muito importante. Então, os heterossemânticos, os heterossemânticos, são palavras muito semelhantes em lá grafia e em lá pronunciação del português e del espanhol. Pero, possuem significados diferentes em cada, em cada língua. São conhecidos como falas seus amigos ou falas seus cognatas. Nós temos essa classe na língua portuguesa, na língua espanhola, na língua inglesa, tá? Em todo qualquer tipo de linguagem, a gente vai ter presente essa classe de palavras. E a gente viu e estudou um pouco sobre os heterossemânticos em espanhol, né? Parecido na escrita, na pronúncia, mas significado diferente. Aí a gente tem que estar ligado, porque o significado é outro. Não se olvida, não se olvida, sim? Não esqueça. Aqui no nosso material de dática do ano passado, ele trouxe alguns, como por exemplo, bilheteira, cigarro, cometa, escoba, papa, rúbio, tarreta, taça, tá? Todas essas palavras, elas fazem parte desse grupozinho. Por quê? Ah, eu pensei que fosse bilheteira, eu pensei que fosse aquela bilheteria que a gente compra o bilhete pra entrar no show, no cinema. Não é, em espanhol é carteira. Cigarro, não é cigarro, é charuto. Cometa, não é aquele que cai lá do céu, mas é a pipa de brincar. Escova, vassoura. Papa, batata. Rúbio, é uma pessoa que é loira, tem o cabelinho loiro, é rúbio. Tarreta, é uma espécie de cartão, qualquer tipo de cartão. E taça, xícara em espanhol. Olha só como muda, né? Como muda o contexto comunicativo. E quando você estiver lendo um texto, que você estiver praticando, você tem sempre que lembrar. Heterosemântico tem significado diferente do português. Então, eu vou lá no meu vocabulário, eu vou no meu dicionário, vou pesquisar o que que é, o que que significa em português que eu me usar corretamente em espanhol. Vale? Olha aqui. Cachoro é hijo pequeño de los mamíferos. Las leonas dan la vida por sus cachoros, né? E pero, animal doméstico, muito leal a lombre. El pero es mejor amigo de lombre. Então, observe que tem a diferença entre pero e cachorro em espanhol. Cachorro é filhote, filhote de qualquer mamífero, tá bom? Então, e também das aves, né? Filhote, em espanhol se diz cachorro. E o cachorro, o animalzinho doméstico é pero, tá certo? Também é heterossemântico. Vocês lembram, né? Aqui nós temos envergonhada e grávida. Envergonhada, em espanhol, avergonçada. E grávida, embaraçada. Lembra que eu até falei no início da aula passada, de eu estou embaraçada? Muito bem. Embaraçada, grávida. Aqui eu trouxe uma tabelinha, tá certo? Em espanhol, consegui ficar em português de alguns heterossemânticos, mas a gente encontra também na internet. É muito fácil essas tabelinhas. É bom vocês estarem pesquisando, pra vocês estarem relembrando e adquirindo um novo vocabulário. Por exemplo, balcão, em espanhol, é a sacada do prédio, do apartamento. Cola, fila, tá certo? Dependendo também do contexto, cola, pode ser considerada a cauda do animal, se tiver se referindo ao animal. Criança, é a criação, o ato de criar. Escritório, é o escrivaninho. Pecha, é data. Largo, comprido, significa comprido. Lapido, é palpitação, a batida do coração. Mi coração, lá te porti. Lati, em espanhol, é bater, palpitação, usado para o coração. Mareu, é enjoo. Matrimônio, é o casal, tá? A gente chama duas pessoas casadas de matrimônio, tá? Mostrador, é o balcão de vendas. Oficina, é o escritório, do português. Sobremessa, é a toalha de mesa. Então, observe que todas essas palavras, elas têm, são isso que escreve, é bem parecido com o português, né? Mas tem significado diferente em espanhol, tá bom? Aqui, escritório, boracha, escova, vaso, esquisito, rato, talhé, 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 né? Escritório em espanhol, como eu já falei, escrivaninha, boracha, é bêbada. Alguém que bebe muito, aí fica bêbada, boracha. Escova, vassoura, vaso, é copo. Esquisito, é saboroso, algo gostoso, isso se refere à comida. Rato é um determinado espaço de tempo, talhé é a oficina. A oficina é mecânica, oficina de teatro, qualquer tipo de oficina, a gente usa talhé, tá certo? Mais um grupo de heterossemântico aqui. E nós temos aqui la cueca, que a gente viu no nosso material didático do ano passado, né? La cueca é de uma dança folclórica, que foi o somente declarado no Baile Nacional de Chile. O baile consta na Conquista de Londres, a Serra Morré, a um que não necessário ter um motivo amoroso, tá certo? Esse baile em alguns lugares de Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, mas principalmente em Chile. La cueca também é uma heterossemântica, tá certo? E outro conteúdo comunicativo, gramatical, que nós estudamos foi o uso de los demonstrativos, tá? Que eles são iguais no português. Gente, pronome demonstrativo, a gente usa o pronome demonstrativo como o nome já está, dizendo, para fazer uma demonstração, para chamar a atenção de quem escuta, tá certo? Então, se eu estou chamando a atenção, estou falando com a segunda pessoa, estou chamando a atenção dela para alguma coisa, algum objeto, espaço, não sei. Então, esse demonstrativo é utilizado de acordo com a distância de quem fala. Então, eu estou falando, então eu digo, esta, cerca de quem habla, cerca, perto. Essa, menos cerca de quem habla, cerca de quem escuta. E aquela, ou aquele, lejos, longe de quem fala e de quem escuta, tá certo? Então, eu trouxe essa demonstração para você relembrar, olha só. Esta família, cerca de mim. Essa família, cerca de tuyo, cerca de quem fala. Aquela família, lejos de nós outros, longe de nós dois, tá bom? Então, o espaço cerca, menos cerca e lejos, lejos, longe. Perto, menos perto e longe. Então, a gente usa o demonstrativo baseado na distância, tá? Não esqueçam, ok? Olha aqui o exemplo, né? Eu tenho aqui, vamos aí, já, este, este sobre, sobre em espanhol, é um envelope. Vamos aí, já, este sobre, em esse buçom. Olha só, ele usou este, porque o envelope tá na mão dele. E ele usou esse buçom, que é a caixa de correio, porque está menos perto dele. Então, ele usou este, esse. Depois, iremos àquele cine. Então, aquele, tá lejos, né? Longe de quem fala e de quem escuta. As palavras, este, esse, aquele, nos indicam a distância, a la que se encontra, el nombre, al que acompaña. Olha só. Então, a gente sabe que o demonstrativo é falado de acordo com a distância. Não esqueçam, não se olvida. Quiero acercarme a aquellos flamingos. Olha como só los flamingos, los flamencos están lejos, del niño, lejos. Estão longe. Então, ele usa aquellos. Sim? E outra questão gramatical foi o uso da preposição e do artículo. Gente, preposição com artículo, ela sempre vai vir separada. Nós só temos duas exceções em espanhol. Mas, no geral, ela sempre vai vir separada. Por ele, por los, por lá e por las. Em português, existe a contração, a união. Em espanhol, não. Sempre vai vir separada. A preposição por mais el artículo. Vamos ver os exemplos, relembrar? A mi madre, le gusta passear por la playa. Preposição por artículo, la. Por la playa. Mi sueño es viajar por el mundo. Olha só. Por preposição, el artículo separado. Está certo? Nos encanta caminar por las calles de nuestra ciudad. De nuevas ciudades. Por preposição y las artículo. Lembrando que a preposição é invariável, mas o artículo, ele concorda com o substantivo que vem depois. Portanto, quando a gente estiver fazendo a leitura, sempre pensem e lembrem de estar lendo pausadamente. Nos encanta caminar por las calles de nuestra ciudad. Está certo? Então, aí está o conteúdo comunicativo. Relembrando que nós revimos hoje o uso dos heterossemânticos. O uso de los demonstrativos, pronombres demonstrativos. E preposição mais artículo. Está certo? Essas foram as questões gramaticais que a gente te dou por último, ano passado. É só para a gente dar uma relembrada. Na sua prática, do exercício que vai ficar agora. Depois da videoaula, já passa logo. Para que esteja fresquinho na sua memória. É provável que você não tenha mais o seu material didático do ano passado. Se você estiver, você pode consultar. Se você não estiver, você consulta as tabelinhas que a gente deixou aqui no slide. Ou então, você pode estar pesquisando também na internet. Não tem problema. O importante é você responder, contestar. Me mande as atividades assim que responder. O ideal é que seja pontualmente toda semana. Após a aula, responda a atividade e me envie. Para que eu esteja corrigindo e contabilizando na sua ficha de notas. Valeu, Minhos? Muito bem. Muito obrigado pela atenção. Esta é a nossa aula de repasso de hoje. Nesta classe de repasso de espanhol. E na próxima classe, nós vamos começar a estudar o nosso livro didático do sexto grado. Sim? Não se olhe. Na próxima aula, já traga o seu material para que a gente possa começar a estudar. Vale? Até a próxima classe. Adiós. Adiós.